Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia, finalizando aqui uma base. Essa aqui é a nossa base pastosa para sabonete líquido. Olha a consistência desta base, olha para você ver que consistência desta base pastosa. Depois que você aprende a combinação das químicas, você é capaz de criar qualquer base, qualquer concentrado. É o que nós ensinamos no nosso curso, essa aqui é a base concentrada para sabonete líquido. Mas no nosso curso você aprende a base concentrada para amaciante, base concentrada para sabonete líquido, base concentrada para detergente, você aprende concentrada para desinfetante, tudo você aprende no nosso curso desde a base até o produto final. Quer aprender a fazer essa base maravilhosa? Olha a consistência, olha, fica aproximadamente 4 quilos de base. Cada 1 quilo desta base, ela rende 15 litros de produto de sabonete bem concentrado, cada 1 quilo dela. Aqui tem aproximadamente uns 4 quilos desta base, está fazendo a combinação das químicas, é capaz de a gente criar essas bases com muita responsabilidade, um produto realmente excelente, qualidade, com segurança. Quer aprender? Quer aprender? É só você ir aqui embaixo nesse vídeo, presta atenção, aqui embaixo nesse vídeo tem um link da nossa página, com uma promoção imperdível do nosso curso. Se você está assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo. Se você está assistindo no Instagram, o link está lá em cima no perfil, para você aprender a fazer essas bases profissionais realmente de excelente qualidade, através do nosso curso. Depois você volta e vai aqui no link. Olha só, maravilha! Seu Jaime, bom dia! Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda, ficou maravilhoso. Muito agradecido A Casa do Sabão Que Deus continue abençoando Em nome de Jesus Bom dia, professor Olha só, esse aqui é o detergente de limão Aprendi aí no curso do Senhor Detergente de limão Maravilhoso Esse é o detergente de limão Professor, esse aqui é o de maçã De maçã E esse aqui é o que está sem corante Ainda que eu pretendo fazer ele de coco Muito obrigada, viu? Boa tarde, professor Jaime Eu me chamo Rosa Maria Moro aqui em Parmaíba Sou de Custóia, Maranhão E eu estou gravando esse vídeo hoje Para falar do curso da Casa do Sabão Eu quero mostrar um pouco Do que eu já aprendi Vou mostrar aqui meu sabão de coco Minha primeira barra de sabão de coco Eu já até recortei a metade Porque estava muito pesado Ficou excelente Eu também aprendi a fazer o cortador Está aqui Aprendi tudo direitinho como o Senhor ensinou Eu aprendi a fazer a forma Está aqui Aqui a amostra da minha pasta Para abrir o meu alumínio Também ficou excelente Aqui são os meus equipamentos A minha máscara Protetora O meu óculos Minhas luvas Eu tenho feito tudo direitinho Como o Senhor tem ensinado no curso E aqui tem alguns produtos Aqui é os meus extratos glicólicos Que eu aprendi a fazer Aqui são os corantes Essência Aqui tem alguns produtos Aqui é as minhas formas de silicone Que eu também aprendi a fazer Até o enchimento Como o Senhor ensinou De gesso Eu aprendi a fazer E Aqui é o meu espaço Onde eu fabrico os meus produtos É pequeno Um espaço pequeno Eu moro em casa alugada O espaço é muito pequeno Mas dá para mim Trabalhar Até Deus prover Um espaço melhor Aqui é a amostra Do meu shampoo automotivo Ficou uma maravilha E eu quero mostrar para o Senhor Algumas Uma parte dos produtos Que eu já tenho feito Que eu já tenho fabricado Que está ali no outro espaço No armário E eu vou lá mostrar para o Senhor Pessoal Aqui tem alguns produtos Aqui é o meu sabão líquido Tipo homo Aqui é o meu amaciante Ali atrás Tem a água sanitária Aqui tem o desinfetante Aqui tem os amaciante Aqui é meu sabão em pó Tipo homo Muito Maravilhoso Espuma maravilhosamente bem Aqui eu tenho os meus detergentes O de limão O de maçã O neutro O de coco O cristal Aí tenho aqui Sabonete líquido Eu tenho Os produtos Que eu faço pedido Para fabricar Os produtos E eu só tenho aqui Agradecer ao Senhor Por esse curso Para a casa do sabão Porque antes De eu conhecer o curso Eu Eu não tinha mais sonho Né Porque eu sou portadora De esclerose múltipla Há 14 anos E tem 5 anos Que eu faço tratamento Eu já fiquei muito ruim Já fiquei quase Sem caminhar E depois que eu conheci O curso Né Nasceu Sonhos Né Projetos de vida Por um Pequeno valor Eu adquiri Um grande conhecimento Graças a Deus E graças ao Senhor Né E eu só tenho que agradecer Ao Senhor Agradecer a Deus Eu sou muito grata Né Porque hoje Eu voltei a viver Voltei a sonhar Fazer projetos De vida Eu quero também agradecer Aproveitar a oportunidade Para agradecer o Senhor Pelo livro Né Que eu fui sorteada Que eu ganhei Tá aqui Eu já tô lendo Tô amando Né O conteúdo dele Eu agradeço o Senhor Que Deus Ilumine o Senhor Cada vez mais Que Deus lê Entendimento E sabedoria Né É Eu tenho muito prazer Em fazer o curso Professor Eu tô muito feliz Pelo curso Por ter conhecido Esse curso Ter conhecido o Senhor Mesmo através Da internet Muito obrigado Boa tarde E fique com Deus Que Deus lhe abençoe Tchau 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 Obrigado.